Hoje em dia, um jogador do Palmeiras não pode andar na rua porque não consegue. Ah, é foto, é gente parando. Como eram na época de vocês? Tinha esse assédio dos torcedores na rua? Como é que é? Tinha. Mente de homem, né? Porque a nossa profissão era meio... Agora, a gente ia pra noite, né? Eu principalmente. Eu não ia pra noite. Eu tinha assédio no interior. Na capital, era menos. Era menos. E como eu era um jogador comportado, que treinava sempre correto, eu não ia pra noite. Tinha alguns que iam. Você ia pra noite? Você é falsa. É verdade. Porque não, todo mundo... É o César que é o bandido, é o César que é o maluco, é o César... Depois que parei de jogar, rapaz, eu falei eu vou começar a analisar tudo agora. Meus colegas. Eu vi que eu sou santo. Falei pra ele, ó, vou comprar uma dor, botar o Césarzinho em cima, e vamos fazer a profissão. Porque é brincadeira. Brincadeira. Mas o César tinha uma coisa de bom. Ele, às vezes, não treinava. Ele chegava no jogo e fazia os gols. Treinando, não treinando, ele era um jogador assim, muito... Como hoje, a gente vê que é forte. E ele tinha essa força de bater muito forte na bola. E uma vontade espetacular. Então... Com as duas, né? Com as duas? Você batia? Eu acerti, rapaz. Eu acertei o dinheiro. Bom, você cabeceava bem... Eu vou fazer uma pergunta pra ele, posso? Com certeza. Você era um jogador que... Bom, o Leivinha era um cabeceador espetacular. Também aquela cabeça dele? O César... O César era um jogador que fazia gols, mas você não era um grande cabeceador. Verdade? Verdade. Mas era um artilheiro. Aconteceu uma coisa... Treinando ou não treinando, ele ia lá e fazia os gols. Eu, quando vim para o Palmeiras... Eu dava conselho pra ele, mas não adiantava. Quando eu vim para o Palmeiras... Eu não queria vir, né? Jogar no Palmeiras como? Aí o papai falou assim... Seu Augusto. Seu Augusto falou. Quase zagueiro. Te orientou e te trouxe. Mandou pra você... Me orientou o meu pai e falou assim... Vai sim. Não, não vou. Eu quero ficar no Flamengo. Jogar? Não, não vou. Não vou, não vou. No fim, meu velho ganhou. Então, se o velho... Te deu? Te ajudou muito no início. Não puxão de orelha. Vai que... Porque ele sabe tudo. E eu consegui vir pra cá. Só que tem que ir. Eu não podia porque era o Maracanã. Joguei muito no Maracanã. 16 anos eu já estava jogando no Maracanã, né? Embaixo de 180, 200 mil pessoas. O Maracanã... Hoje é 70. Você falou que ele ia mentir. Hoje é 70, Ademir. O Maracanã não existe já agora... O Geraldino. Diminuiu mesmo, né? É. Diminuiu tudo. O que ele sabe? Que ele andava lá no Geraldino. Geraldino quer dizer geral, né? E a arquibaldi é arquibancada. Então, Ademir sabe... Era o pessoal que ficava em pé, né? Ali... Você queria ficar sentado? Não, na geral. Eu caía lá de cima, cara. Nem que empurrava. Eu joguei pouco no Maracanã. É. Eu me lembro. Posso falar o que eu lembro? Fique à vontade. Eu era infantil. Eu estou falando aqui, você pega aí. Ah, então termina. Termina. Não, vai, vai você, vai você. Eu era infantil do Bangu, 58. Aí jogou Flamengo e Vasco no Maracanã. Já era preliminar. Como é que você sabe? Eu estava lá. Aí fizemos a preliminar, Bangu e Flamengo. Rapaz, eu tinha acho que 16, quase 17 anos. E eu entrei no Maracanã, mas eu não fiquei assustado. Porque o Maracanã era lotado, a gente fazendo preliminar. E aí, o que aconteceu? Teve uma falta. Eu nunca tinha batido falta na minha vida. O pessoal falou, não, vai lá, Demir, bater. Aí eu fiz um golaço de falta. Você acredita? Não. Eu estava falando um negócio de Maracanã, de torcida. Verdade, verdade. Sensacional. Porque vocês, da primeira academia, eram mal educados. A primeira academia? É, Valdir, de João Santos, de João Mantejo. Você, Zequinha. Eu também vou fazer a parte. Julinho, Julinho. Então, chegou da Itália, para cá em 65. Aí começou a jogar Julinho, Américo Morolo. Então, é o seguinte. A falta de respeito de vocês, quando chega um convidado. Foi o César. E comecei a fazer gol aqui. Eu parquei bancada, pensando que eu tinha apoio dos meus colegas. Apoio dos meus colegas. Entendeu? Então, é o seguinte. O cara chegou e... Ele fazia gol e fazia isso. Aí ele ia lá. Eu parquei bancada. Pô, vibrava com o torcedor. Aí tomava um pouquinho de copo, porque vendia cerveja lá na... Abastecia. Ia lá e tal. E eu olhava para ver se tinha alguém. A primeira academia. Primeiro jogo, meu, no Pacaninho. Eu fiz contra o Santos. Contra o Corinthians. Tudo. Tudo. O chá aconteceu. Eu ia fazer o gol e correr para a torcida. Eu estou vendo os caras lá, assim, para mim, ó. Eu pensando comigo. Aqui é coisa diferente. Aí chegava lá. Chegava até perto deles e dava a mão para eles. Eles vinha e dava a mão para mim. Não vibrava a turma quando nós chegamos na academia, não. Eu queria o abraço do torcedor, entendeu? Eu vejo aqueles amigos que hoje eu vejo praticamente toda semana quando a gente viaja, né? Que eu, como um bom orientador técnico, eu tomo conta do Master. E vejo quando eu dou uma dura neles, né? Sabe? Tanto é que a Demi, ele, com o dentro de campo, eu falo... Quanto você quer jogar? Fala uns 30 minutos. Eu acho que tem que jogar menos, 10 ou 15. Verdade. Doa quem doer. Na minha idade, tem que ser menos, é verdade. Aí eu falo... Um dia eu botei o time em campo, estou lá no banco. Aí vejo... Ele não fala. Fez assim para mim. O que ele me quer? Primeiro eu venho para o César. Por favor, uma olhinha do torcedor. Vem me ver. Eu falei isso? Não, você não esqueceu, né? Porque a idade vem e é duro. Os torcedores já eram... Claro. Entendi. Aí, eu falei... Ele falou a mim assim, olha, me faça o favor. Não me tira do campo. Eu falei, tá bom, pô. Eu tinha nada de me dar guia. Os caras... Vou tomar uma vaia e falar de série. Vamos fazer um negócio, César? Eu falei, vamos. Olha, se eu errar três passes, você me tira. Ele não erra um. Falou ou não falou? Falei. Verdade. Mas aconteceu uma coisa diferente. Ele está contando uma coisa que não aconteceu. Como? Aconteceu o seguinte. Ele, no banco, tem um pessoal novinho. Aconteceu ou não aconteceu? Eu falei para ele. Eu vou jogar um pouquinho. Ou seja, é claro que ele quer colocar um amaral. Porque o amaral vai lá, corre, vem e tal. Eu vou um determinado jogo. O jogo terminou o primeiro tempo. Ele veio para o meu lado e falou assim, você vai continuar. Eu falei, não. Não vou continuar, não. Sempre quer me tirar. Agora, imagine o veterano de campo, o academia da guia. Eu tirei cinco minutos. Imagina a vaia que eu vou tomar. Exato. Agora, depois de botar uma porta, se eu perrar três passes, você me tira. Eu vou ficar lá bobo esperando ele errar três passes. Um passes. Dois. Não. Mas sabe uma coisa importante? A gente que jogou, que eu, por exemplo, joguei quase 20 anos, né? E a gente para. Então, você poder, hoje, merecer o convite para ir jogar no interior, sentir o carinho das pessoas, carinho muito grande, senhorzinhos que vêm me abraçar. Então, é muito importante para a gente, para o nosso presente, né? Eu acho que o presente, a gente tem que viver o presente também. Não só ficar, puxa, mas eu fui um craque, eu fui campeão, né? Eu joguei quantas vezes? Novecentos e duas partidas. Novecentos e duas partidas é um recorde. Falei para o Dudu esses dias lá. O Dudu falou assim, eu disse, eu já vou ser dez vezes campeão. Eu falei, tomara que você me passe, porque eu tenho doze, né? Eu tenho doze. Você tem doze? Não, você tem o que eu tenho. Cinco. Tomara que você me passe. É. Mas o recorde de novecentos e duas partidas ainda está meio distante, né? Você, você, você. E aí